Fala meus amigos, tudo na paz? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, quem fala com vocês é o T2 e vamos comentar as novidades sobre Grand Chase Mobile, tá? Pra ser mais exato, sobre a atualização do dia 28 de março, tanto do Grand Chase Global quanto do Coreano, tá? Bem, acho que a grande novidade, começando com o Coreano, é claro, é o lançamento da troca de classe da Yo, que vai ser dessa vez do tipo Sacerdote, utilizando o atributo azul de equilíbrio, tá? Bem, a classe chama Caduceus, tá? E ela tem essa imagem que vocês estão vendo da sua forma de 5 estrelas e tem o seu selo da alma, em que ela vira Asclepsium, tá? Enfim, vocês podem ver que ela ficou lindíssima, né? Agora com essa temática aí de quase que enfermeira, com essas seringas pra lá e pra cá. Bem, é aquela história de sempre, né? Vai ter a vinda aí da arma própria dela, a arma exclusiva, e do seu pet na troca de classe também, tá bom? Vai ter aquele eventinho que tem sempre também, de você ter a sua presença pra esgatar o pet, alguns pulgos, né, de evolução, além também de completar algumas missões e conseguir outros itens para utilizar na sua I.O., tá bom? Assim como foi com o CGT, a I.O.T. também receberá um evento contando a sua história de troca de classe, tá? Então você já pode participar desse evento a partir do dia 28, tá bom? Bom, pra comemorar, por fim, teremos a vinda também do visual do Esquadrão Ordo, né? Que agora foi o tema de recompensa que entrou lá no mobile, agora tá vindo pra ela aqui o Esquadrão Ordo, beleza? E passando para o global, temos apenas três novidades bem simples, tá? A primeira é a adição do Astaroth no modo Pesadelo. A segunda é o lançamento da afinidade da Cindy, tá? Inclusive a afinidade dela vai vir com eventos de passe, muito parecível com o que é dos personagens de troca de classe. Funcionando da mesma maneira, tendo recompensas muito parecidas, tá? E vai entrar o evento Minha Fofura é Minha Força, tá? Esse evento eu acho que merece um vídeo próprio, ele tá bem interessante, a gente vai comentar mais sobre isso na semana que vem, beleza? De qualquer maneira vai ter boas recompensas aí, eu vou colocar uma lixinha do que você pode conseguir aí através desse evento. Gente, essas foram as últimas novidades do Creatures Mobile, espero que vocês tenham curtido. Lembre-se de comentar, deixar aquele like e se inscrever no canal, beleza? Esse é o povo, forte abraço e... Uhul!